A minha convidada não tem medo de dizer o que pensa. Faz barulho nas redes sociais, no YouTube, no rádio, em qualquer lugar. Ela é impossível. A minha entrevistada é jornalista política, escritora, ativista, influenciadora digital e foi até Miss Cuiabá. Joyce Hassmann, seja bem-vinda ao Pingue Pongue com Bonfá. Um prazer, Bonfá. Mas você não podia ter dedurado essa coisa do Miss Cuiabá. Mas já começou assim, na exposição absoluta. Isso é que eu ia te perguntar. Miss Cuiabá, como assim? Não, eu morei em Cuiabá há muito tempo, foram mais de 10 anos. Meu pai sempre viajava pra lá e pra cá. E foi um período ali, bobo de adolescência até o começo da juventude, em que eu fiz alguns comerciais, participei de alguns concursos e ganhei alguns, mas... Com que idade isso? Eu comecei com 8 anos. Você não tem vergonha de falar disso? Eu morro de vergonha! Eu morro de vergonha! Não faz parte da sua história? Faz, mas é que eu tenho uma história, assim, com a imagem, que é uma história meio complexa. Diga. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu me escondi. Eu trabalhei no rádio durante muito tempo, sem ninguém saber como eu era, né? Não sei, obviamente, que eu me conhecia pessoalmente. Não tinha foto minha, não tinha imagem nenhuma, porque eu queria primeiro mostrar que eu sabia fazer o que eu estava fazendo. Você foi modelo também? Fui, fui modelo também. Fiz alguns comerciais em Cuiabá, e muito pequenininha. Ficava lá 12, 13 horas de labuto, ensaiando aquelas coisas todas. Mas, assim, parece uma coisa glamurosa, mas não era. Na verdade, eu desfilei para trabalhar. Era isso. Vamos lá. Era pronto. Minha família era muito pobre, e eu recebi um convite aqui, outro por lá. Fui desfilando, gravando um comercial, fazendo uma coisa aqui, outra ali. Há 18 anos eu me aposentei da vida de modelo, que nunca foi uma coisa que eu gostei. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de desfilar, eu tinha vergonha de aparecer. Uma pergunta delicada que não está na pauta. Teve algum assédio nesse período? Teve, teve. Eu me lembro de um agenciador, eu devia ter uns 13 anos, que chamava Johnny. Esse me marcou muito, porque de vez em quando ele me acompanhava, e meu pai sempre foi muito ciumento. Muito ciumento. Mas muito ciumento. Ele me super protegeu, até de forma agressiva. E esse agenciador estava fazendo um teste com as meninas, e ele pediu para as meninas, olha, você pode tirar a parte de cima da blusa para fazer o teste. E aí eu falei, não. Não. Não, mas tem que tirar. Não. Não, mas tem que tirar. E eu, não. E eu saí, bati a porta, e eu contei para o meu pai. Meu pai voltou e pegou esse Johnny, que era um menino baixinho, assim, pelo pecado. Um pescocho. Meu pai tem 1,96m de altura. Nossa. Eu só vi as perninhas dele fazendo assim, né? Um pedro. Aquela confusão. Então, essas tentativas de assédio sempre aconteceram com as meninas que estão nesse meio. Você tem que ser muito firme para você saber se impor e dizer não, não, e acabou. E eu vou dizer uma coisa para você. Não mudou. Mas não é só no meio das meninas que estão fazendo comercial ou desfilando. Isso é em qualquer lugar. Ou você se impõe, ou então você está lascada. Eu trabalho com política. Só com marmanjo. Eu estou num meio em que eu comecei muito nova. É verdade. É um meio machista até, né? É machista, mas não é machista. É basicamente composto por homens. A grande maioria é homem do meio político, né? Verdade. São poucas as mulheres que estão aí na guerra, que estão na luta. Então, tem uma cultura meio antiga. Então, a política das gracinhas, a piadinha. É claro que, né, no começo sempre acontece isso. Mas hoje, ninguém é louco de fazer piadinha comigo. Ninguém é louco. Todo mundo morre de medo. Ninguém faz gracinha comigo, entendeu? Ela é brava, hein? Eu chego, só falto bater continência. Sim, capitão. Não tem gracinha comigo. Nós estamos gravando aqui na Rádio Jovem Pan. A Joyce é a âncora do Pingo nos is. Líder de audiência no horário. Líder de audiência. Líder absoluto. Não só líder, mas absoluto. Vamos falar de um assunto que você não gosta. Política. É, eu estou aprendendo um pouquinho sobre isso. Parece que ela não curte isso. Você acredita que o Lula vai ser preso no dia 24 de janeiro de 2018? Piamente. E aí começa a eleição de verdade. O Lula não pode ser candidato. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região passa um recado muito claro ao antecipar esse julgamento, acelerar tudo, de que vai condená-lo. Vai condená-lo. Se quisesse Lula candidato, se ele tivesse uma possibilidade de provar a inocência, eles podiam procrastinar, empurrar com a barriga, deixar o trâmite ser lento. Não, eles estão tendo responsabilidade com o Brasil. Eu creio na justiça, depois da Lava Jato, e acredito na cadeia do maior ladrão, maior corrupto da história do nosso Brasil. Você acha que ele vai ficar mesmo atrás das grades? Tem tantos recursos, tantos embargos. Sim, sim, mas os recursos ele pode recorrer atrás das grades. Há minhas corpos. Eu fiz um vídeo recentemente, aqui mesmo no Jovem Pan, que é o seguinte. Lula será preso, a não ser que haja um golpe do judiciário. Se houver um golpe do judiciário, qualquer coisa pode acontecer. Mas aí é um golpe. Aí, por exemplo, eles podem mudar o entendimento da prisão em segunda instância, no Supremo. Então, assim como o Tribunal Regional Federal da 4ª Região está acelerando para fazer justiça, o Gilmar Mendes, lá em Brasília, pode retomar essa discussão, mudar o voto dele, e aí entende-se que pós-julgamento em segunda instância não cabe prisão imediata. Quer dizer, o Supremo voltaria atrás. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E há uma tendência até que isso aconteça. A não ser que algum outro ministro também mude o voto. E aí ele não vai ser preso? Exatamente. Ou vai ficar pouco tempo? Não, aí ele recorreria até o final. Se o Supremo mudar o entendimento, ele recorre até o final em liberdade. E aí a gente sabe o que é a justiça do Brasil. Aí ele morre recorrendo. Essa que é a verdade. Agora, se o entendimento do Supremo hoje for mantido, Lula será preso. Se será uma prisão atrás das grades, se será uma prisão domiciliar, se será... Aí é uma coisa que o tribunal vai decidir. Eu até acho que pode, infelizmente, haver aí um caminho para colocar ele em prisão domiciliar, por ele ter sido ex-presidente, por ser idoso, por ser isso, por ser aquilo. Não sei. Tudo pode acontecer. Mas que, se a justiça for feita, Lula será condenado à cadeia, não há dúvidas. Quem que é o Lula para você? O Lula é o maior farsante da história. É o homem que implodiu a própria biografia. Sempre foi bandido. Sempre foi corrupto. Desde os tempos dele, aqui em São Bernardo do Campo, o Lula era o cara que organizava greves e vendia as greves. Depois vendia para os patrões para parar com as greves. Ele é um homem capaz de qualquer coisa. É um psicopata nato. Então, quando as pessoas dizem Ah, mas o coitadinho saiu lá do interior, das brenhas, do nordeste, aquela coisa toda. Então, ele se corrompeu. Não, ele sempre foi isso. Ele sempre foi isso. E encontrou com o cérebro, que é o Zé de Urceu. Que é a maior mente criminosa de todos os tempos. Então, você tem um bandido, que não é nem mau caráter, ele é a caráter. Ele não tem caráter, é a caráter. Tem um bandido, a caráter, um psicopata. Junta esse psicopata, que tem uma capacidade de comunicação fenomenal. Ele é um grande comunicador. Junta isso com uma mente criminosa guerrilheira. Que é o Zé de Urceu. Deu no que deu. Então, isso é o Lula. O que ele vendeu para o Brasil é uma farsa. O Lula, que o Brasil viu, não existe. O Lula é um criminoso. Sempre foi um criminoso. Vai morrer como um criminoso. Enquanto ele puder aplicar golpes, ele vai aplicar. Enquanto ele puder levar vantagem, ele vai levar. E é um tipo de gente que eles roubam pela causa. Claro, para manter suas mordomias. Mas não é nenhum tipo de culpa. Psicopata não tem culpa. Psicopata comete o crime, volta a cometer o crime sorrindo. Já se ele já te processou? Já perdeu todas. Muitas vezes ele processou? Duas, mas aí ele recorreu, né? Ele fez um primeiro processo, o juiz não acatou. Recorreu, o juiz não acatou de novo. Recorreram ao tribunal de justiça, o tribunal inteiro não acatou. Me absolveu sumariamente. Então, ele tenta me calar na justiça. Mas como é que pode ele esperar que um tribunal, que um juiz, que um desembargador me condene por chamar o Lula de corrupto, de ladrão, se ele já foi condenado pela justiça? O que eu estou dizendo é o que o Sérgio Moro diz nos autos. É o que o Deltan Dallagnol diz no PowerPoint dele. Lula é o chefe. Quando eu vi o Deltan Dallagnol fazendo aquela exposição lá do... Famoso PowerPoint. Eu falei, gente, é o meu vídeo. Tudo que ele disse, ele é o que estava no meu vídeo, que rendeu o processo. Lula e Dilma, dupla que roubou o futuro da nação. É isso. Ele é o chefe. Qual será o candidato da esquerda na eleição presidencial de 2018? Eu faço a menor ideia. O Lula também não faz a menor ideia. Há algumas possibilidades, mas tudo é possibilidade. Acho que o Lula não tem mais condição de eleger um poste, como fez Dilma, que é uma incapaz, semi-analfabeta. Não era possível um negócio daquele. Se olhava a mulher, você pensava, não, o Brasil não vai eleger isso. Elegeu e reelegeu. O que pode acontecer é uma costura, uma união de forças da centro-esquerda. Ele pode tentar fazer isso. E aí é um perigo. Por exemplo? Por exemplo, escolher um candidato mais limpinho, escolher um candidato... Tipo quem? Me preocupa o Meirelles. O presidente do Banco do Ministro da Economia? Me preocupa. Você diz, mas como o Meirelles está com o Michel Temer? Bom, o Henrique Meirelles foi ministro do Lula. Lula queria Meirelles como vice da Dilma. Então, claro que se o Meirelles costurar um acordo com o PMDB e até o PSDB, o DEM, ele quer ser candidato e tiver musculatura, ele sai. Mas ele não é popular, ninguém conhece ele. Mas ele quer que a economia mostre que ele pode ser popular. Ele quer ser um FHC da vida. É o que ele quer. Com o bolso mais cheio, as pessoas ficam mais tranquilas. Entendi. Quando o bolso dói, as pessoas ficam bem irritadas. É verdade. Ciro Gomes não? Ciro Gomes também é uma possibilidade, é perigoso, porque o Ciro Gomes é o Lula que leu, então é o cangaceiro que tem mais preparo intelectual. Há essa possibilidade, sim. Mas acho que no primeiro turno sai todo mundo. E é no segundo turno que eles vão se juntar. Em quem você vai votar? Não faço ideia. Não sei quem são os candidatos ainda. PSDB, Alckmin, não sei. Jair Bolsonaro, a gente não sabe, o STF vive tentando puxar o tapete dele. A gente não sabe se vai ter um candidato de centro. João Moedo, do Partido Novo, também gosto muito dele. João Dória, que seria um bom candidato do PSDB, já não deve ser mais a presidência da república, talvez ao governo do estado. Então o cenário está muito indefinido. Não dá para dizer. E daqui até lá, qualquer um deles pode pisar na casca de banana, pode pisar no tomate. Eu não tenho político de estimação. Joyce, em quem você votou na última eleição presidencial? No bandido do Oeste. Você se arrependeu? Claro, eu não sabia que ele era bandido. Eu sabia que ele era um preguiçoso, um fanfarrão. Um moleque. Agora, entre ele ser um moleque e ter uma equipe que pudesse fazer alguma coisa e a quadrilha do PT, por falta de opção, o que sobrou foi o Oeste. Mas é claro que nós, todos nos arrependemos, todos que votamos no Oeste, para votar contra o PT. Na verdade, eu não votei no Oeste, eu votei contra o PT. Eu votei contra o PT. Votaria contra o PT de novo. Uma criança de sete anos e o Lula, criança. Uma criança de sete anos, o meu gato, o meu gato. Lula e Bolsonaro? Bolsonaro. Lula e Geraldo Alckmin? Geraldo Alckmin. Lula e Dória? Dória. Lula e João Amoedo? João Amoedo. Lula e você? Você é meu candidato. Eleitor, entendeu? Eu faço campanha para você. Qualquer um, menos o Lula. E será que a gente vai ter algum nome novo na próxima eleição? Vai, vai. Eu acho que ainda vai aparecer, sim. A cadeira do centro, que é uma cadeira que está muito disputada agora, especialmente porque o Aécio foi, além de frouxo, foi um grande traidor. Então, essa cadeira que seria naturalmente dele se ele tivesse se posicionado e sido um homem decente, ela está meio solta. Então, aí apareceu o Luciano Huck e não aguentou duas semanas. Primeiro tapa que ele levou na orelha, ele desistiu. Será que ele desistiu mesmo? Ela desistiu, desistiu, desistiu. E outra, deve ter uma pressão da Globo, né? É a pressão da Globo, né? Defina-se. E também tem uma coisa, eles viam que iam fazer uma devassa na vida dele. É óbvio. E por que a campanha do Dória, presidente, parece que afundou? O que deu errado? O que deu errado é que o Dória enfrentou PT, enfrentou a Prefeitura de São Paulo, que é um moedor de carne, e enfrentou o Fogo Amigo. Eu acho que aí é que está o grande problema. Puxaram o tapete dele no PSDB? Não é que puxaram o tapete dele no PSDB. É aquela coisa de você minar o caminho. O Dória não teve apoio dentro do PSDB. Ele não teve apoio dentro do governo, até porque o Geraldo Alckmin quer ser o candidato, se colocou como candidato natural. O cidadão chega, é eleito pela primeira vez na história em primeiro turno em São Paulo. Uma votação estrondosa. Seis meses depois, começam a citá-lo como candidato à presidência da República. Seria hipócrita ele dizer, não, não gostei e tal. É mentira, qualquer um gostaria, claro. Então foi algo natural que aconteceu, e a política é esse moedor de carne. E o Dória acabou levando chumbo aí de todo lado. Chumbo do PT, chumbo do PSDB, chumbo da mídia, todo dia. É CBN, a Folha de São Paulo, é Globo, todo dia tem alguém pegando no pé do prefeito, inclusive e principalmente pelas coisas boas que ele conseguiu fazer. Eu, sinceramente, acho que ele seria um bom candidato à presidência. Se é a hora, não sei. Aliás, o prefeito de Andorra já esteve aqui no programa e falou dos super salários. Eu recomendo essa entrevista, depois procura aqui no canal. Joyce, você falou da urna eletrônica, eu te interrompi. O que você desconfia dela? Nenhum sistema eletrônico é inviolável. Dizem que a urna eletrônica é inviolável, que isso, que aquilo. Eu nunca acreditei muito nisso. Conheço o precursor do protótipo da urna eletrônica. Já entrevistei esse homem, que é um grande engenheiro do ITAM, da turma das antigas. E ele me disse claramente, não é inviolável. É muito difícil de violar, mas não é inviolável. Qual é a sua sugestão? Voltar para o papel? Ou pelo menos ter a possibilidade de você ter o impresso do seu voto, né? Para você poder fazer uma recontagem. Entendi. Imprimir o recibo de votação, que é uma coisa que o Gilmar Mendes não quer, ridiculamente, dizendo que é muito caro. Rouba o Brasil, assalta a Petrobras, detona com todo o país, tem super salário, vantagem para isso, vantagem para aquilo. E vem me dizer que imprimiu um papelzinho? Vai quebrar o Brasil? Ah, pelo amor de Deus, né? É pelo menos atacar o brasileiro que tem dois neurônios, é bípede e não tem penas. Pelo amor de Deus. E o pessoal do MBL, você gosta? Gosto, eu gosto muito. Gosto muito. Ah, pode ser que tenha lá, aquele um fez isso, aquilo. Gente, eu não sei, não conheço todo mundo. Eu conheço a turminha ali do MBL que todo mundo conhece. Eu conheço o Kim, eu conheço o Renan, eu conheço... Participei do congresso deles, inclusive, recentemente. O Arthur Duval, do Mamãe Falei, gosto deles. Aliás, o Kim esteve aqui no Ping Pong e depois assisto a entrevista polêmica. Pois é, então, gosto, sim. Ninguém aqui é perfeito. Todo mundo vai cometer um erro aqui, um erro acolá, mas não um erro de caráter, não um erro que faça você dobrar a espinha. Eu estou todo dia sujeita a falar uma besteira no ar, eu estou vivo uma hora e meia. Pode acontecer de eu errar, morder a língua? Claro que pode. Mas isso não pode arrebentar com todo um histórico. Como, por exemplo, aconteceu com o William Wack. Arrebentaram com a vida dele, com uma bobagem lá. Você achou uma injustiça que fizeram com ele? Achei uma canalice, não injustiça. Canalice. Não falo injustiça porque o William Wack, ele não... Injustiça é um termo muito pequeno para ele. Ele é grandioso demais. Para se ficar no negócio, oh, foi injustiçado, coitadinho. Foi canalice. Foi armação, foi malandragem. Parece que ele não teve nem direito à defesa, né? Não, a Globo foi o acusador, o promotor e o juiz da mesma causa, né? E cortou a cabeça dele. Então, claramente, foi uma articulação interna, claramente, ele estava tomando espaço demais. E nesse meio que a gente está, é pecado mortal brilhar. Quem brilha, ataca. E ataca só por... Incomoda. Incomoda. O outro se sente afrontado. Meu Deus, como você ousa brilhar? Então, é isso. É ridículo, é ridículo. Às vezes, o teu colega de casa toma café com você hoje, aí o seu programa deu um pouco mais de audiência que o dele no dia. No outro dia, ele está falando mal de você pelas costas. Pelo amor de Deus. Que isso? Eu não... Eu me nego a entrar nessa pequenez. Essa pequenez, essa pequenez de alma, sabe? Essa coisica, assim, esse rame-rame. Eu me nego a fazer isso. Joyce, qual que é a sua opinião sobre o jornalista Reinaldo Azevedo? Um mala sem alça. Chato de galocha. Se perdeu completamente. A prova, o vídeo que ele fez me atacando, eu acho que foi o ápice, assim, da prova de que ele se perdeu completamente. E agora está lá. Sem credibilidade nenhuma. Ninguém dá bola pro que ele diz. Enfim, eu sinto muito por ele. Ele já te processou? Eu estou processando ele. Está maluco? Não, eu te pergunto. Eu estou processando ele. Calma. Eu? Eu pergunto se ele estava te processando, se você estava processando. Eu estou processando ele. Por quê? Por causa desse vídeo patético que ele fez, em que ele foi, assim, uma, sabe? Foi uma comadrezinha baixa, de quinto escalão. E ele não falou só de mim. Quer brigar comigo? Vem brigar comigo. Sou boa nisso. Mas vem pra briga. Agora, não meta a minha família no meio, meu marido no meio. Sabe? E foi isso que ele fez. Então, pra esse tipo de gentinha, que age como gentinha, tem justiça. Então, a justiça vai ser feita. Quem mais você está processando? Roberto Requião, de Melo e Silva. Já ganhei. Setentinha, hein, Requião? 70 mil reais. Ele já pagou? Não, né? É um caloteiro, mas está lá no STJ. Daqui a pouco vai ter que pagar. Caloteiro, pô. Quem mais eu estou processando? É esse sato, o sato do Reinaldo. Quem mais? Acho que só, gente. Eu não sou muito de ir pra... Eu sou de debater e... Mas eu não sou muito de ficar fazendo o que o PT faz, sabe? Nhê, nhê, vai processar. Nhê, nhê, nhê. Não, não. Só que tem casos que não dá, né? Tem casos que extrapolam muito o limite da decência. Aí você tem que acionar a justiça. E aí você tem que acionar.